E aí jovens, voltamos com mais um episódio aqui de God of War Ragnarok no nosso canal DCA Games, meus queridos, DCA aqui falando com vocês, bora dar seguimento aqui no nosso segundo episódio, lembrando que cada vídeo da nossa gameplay a gente vai estar fazendo aí entre 50 minutos e 1 hora e 10, assim nesse intervalo mais ou menos para não ficar tão grande e chatão, não é verdade? Então bora que bora, continuar aqui, a gente parou na batalha contra o Thor, né, que aqui é sobrevivendo ao Fimbulwinter, certo? E vamos que vamos, agradecimentos especiais aí ao meu amigo Ray Frank, que me emprestou o PS4 para estar jogando, e o meu amigo Felipe, que me emprestou o jogo do God of War Ragnarok. Testinho, muito obrigado a vocês, e já peço a você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrever-se que está aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento. Manda teu comentário aí na parte de baixo, se você está gostando da nossa gameplay, assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. Também, se você gosta do nosso trabalho, quer ser um de nossos apoiadores, manda aí um pix de qualquer valor para o QR Code que está aqui no cantinho da tela, assim como o link na descrição do vídeo, certo? Bora que bora. Eu não queria lutar com o seu irmão, haha, não importa! Foi, tá? Esse irmão tá bravo, hein? Não é que você foi um deus da guerra! Só isso? Você tava finalmente me mostrando alguma coisa? Opa! Você é um inútil de merda! Você envergonha os meus filhos! Não acredito que me perderam pra você! Essa emoção é uma coisa do fantasma de esparta! Não sei! Ah, eu sinto que eu sou capaz! Quero ver! Pega o machadão no bucho! Agora sim, é uma luta! Vai ter puxado! Ah, eu sinto que o machadão é uma luta! Eu sinto que o machadão é uma luta! Ah, eu sinto que o machadão é uma luta! Levanta e mate! Não se segure! É um estufo! É um estufo! Nossa, marquei. Calma aí. Acertou, miserável. Calma, calma. Você tem que ser melhor que isso. Espera aí, pô. Não tem uma defesa dele, não? Não tem problema, menina. Não tem problema. Vai pegar um dele. Opa. Pega aí a lâmpada pra ficar ligeiro. Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando quieto. Cadê, amigo? Meus filhos não perderam pra isso. Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Esse é o deus que matou um panteão porque ficou magoado. Nossa, mano. Tô matando muito na hora da esquema da defesa. Não, beleza. Tô tentando apertar o L1 pra bloquear. O negócio é que... Foi sorte! Os teus filhos morreram com nada de sorte! Que besteiro! Você acha que pode vir aqui e virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Nossa, mano. Opa, perdi, foi? Não. Eu digo quando acaba. Opa, corda. Ah não, perdi não. Eu não vou embora até ver tal matador de deuses. Levanta! Ah! Ah! Ah... Ah! 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 Esse é o homem que eu estou sendo parado ao guia! Ah! Mentira que eu desviei! Ah! 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 Esse é o deus estrangeiro com o seu alvo. Nossa. Eu tô marcando muito. Eu vi batalha doida logo no começo do jogo. Eu vou morrer, hein? Mentiu. Não é que a defesa tá muito lenta. A idade e os batalhos gostam. Ah, nois. Vai dar um golpe do Zangief. Isso é pelo Bode. Você deixa ele por último. Mesmo morto. O que você disse? O Mode veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olhe o exemplo de pai falando. Aperiora. Isso parece familiar. O quê? Não importa. Tá com medo de sujar as mãos? Eu tô cagando pra sua opinião de pai. Eu quero ver o deus da guerra. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar. Deixe o deus da guerra sair. Não quero ver. Onde está a opção pela luta? Onde está a opção pela luta? Certo! Mas é muito 140. É muito lento. Isso não está rápido? Nossa! Esperto! Mas isso não basta! Vai se juntar aos espelhos! Quem é você? Mostra! Mostra o assassino de deuses! Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos fracos. Cão da porra na boca. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue está paga. Até mais. Puxa! Hummm... Bratos! É o Sindri e o Brock! Foi uma luta e tanta! A gente pode... Pra casa agora! Odisse sacou o Atreus! Eita! Cadrão! Vou preparar um portal! Vamos lá então! Não é longe! Profeco conquistado aí! Dívida de sangue! É bom ver que você está fazendo novos amigos! O Mionir não é uma belezinha! Beleza é mesmo! Você sabe como é que a gente pede esse materno, né? Você já visionou! Eu sei! Só não sabia se você estava escutando! Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra! Era o objetivo, afinal! Eita que está todo congelado! Você vai pra casa! Ae! Só mais uma coisa grandão! Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era! Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro a cabeça falante! Não vou poder largar a casa! É mesmo! E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corpos ficarem na sua casa até cair enquanto você dorme? Então... Nada! Vai atrás do garoto! E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele! E a moral de favor, hein? Que faz, Gritos? Que faz! Bicho! Oi, está vivo! É um pouquinho, as costelas meio quebradas aí, ó. Mas, eu disse que não, óbvio. É roubar teu bruguelo, ele. O que eles estão procurando, Chir? Agora conta, milhão. Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. Isso deu uma verdade. Olha a merda que deu. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer acreditar. Traiu minha confiança. Pulto. Pistola. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. Vai, lâmina. Mostre. Pegue suas coisas. Pegue suas coisas. A parada que eu não lembro que quer. Armaduras e equipamentos melhoram atributos como defesa para ajudar Kratos a sobreviver e força para causar dano. Equipe-se antes de se aventurar. Tá ok, queridos. Armaduras do peitoral. Pulto defesa e força, né? Essas daqui, ó. Poder. Mais um de defesa. Mais cinco de força. Aqui eu já tô, né? Aqui é mais três de força. Mais quatro de defesa. Passeiro, eu vou é full power. Pressione L2 para ir até menu de armas. Machado Leviatã, menu de armas. Pá, técnica, distância. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Mais dois de força. Ok. Para mais informações, saiba mais sobre atributos na sobreposição. Detalhar. Tá ok. Ah, tá aqui. Aham, tá beleza. Obrigado pela informação, querido. Ah, deixa eu terminar minhas armaduras aqui, né, irmão? Aqui, o dele já tá ok. Freitas, armadura de pulso. Ah, só esse. Armadura de cintura, só esse também. Tá. Mais armas. Escudo. Ah, escudo excelente para o equilíbrio. Defesa, defesa 2 esse daqui. Ah, é complemento de... Ah, mas já tem. Aqui, padre. Espartana. A cólera, normal. Laminas do... Laminas do caos. Laminas do caos também já tá ok. Pra ver aqui, o Atreus agora. O arco já tá tudo ok. Então, foi isso. Está pronto. Vá. Agora, segue o garoto agora. E fica com o troco, canalha. É o migo, fantasma. Pronto, vós. Pro templo do Mosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim. Ele disse que não liga mais pra Yolkundheim. Que os gigantes podem ter segredos deles, porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô aí com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa. Invasores errando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Hum. Mas aqui é recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso. O Odin estragou de vez o feitiço de proteção. O que você vê? Hum. Só rastros de animais. Vamos embora, Kormi. Como é que é? L2 e L2. Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro tempo. Por que veio esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos chamando ele? Aquele ainda tá vivo. Não. Pode ir perto. Querem invasores agora? Por que ele tá fazendo isso? Acho que os caras mudam o inimigo desse, nossa. É. Provavelmente. Opa! Mas que raio foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Seja o que for a coisa de rápido. Pode ir rápido mesmo. Foda errado. Puxa. Construída. Virou um bastante branco pro... O gelo da defesa pra ele. Não, gente. Um bandou no meio, velho. Lembra quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Chir, antigo deus da guerra desse mundo, que está morto. Bom, para lugar morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Chir pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Chir era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega. para? Oh... 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 Ah... Oh... Eu... Cuidado! Isso é um minuto, Jilla. Um ponto bem rápido, não é? Arroja você, cara! Abre de habilidade disponível e use para adquirir habilidades. Pressione o botão touchpad para acessar a aba de habilidades. Vê no menu. O botão touchpad mesmo. Abre de habilidade de arma. Desbloqueei a habilidade do QXP para ter acesso ao movimento. Capacidade. Isso daqui a gente já manja como é que é a parada, né? Vamos ver aqui. Machado. Mire e pressione R1 durante... Pelo para arremessar rapidamente lá vai adquirir uma explosão de gelo com impacto. Pressione R1 durante o despertar do gelo para realizar um movimento amplo e congelar inimigos próximos. Corpo a corpo aqui é correr e pressionar R2 para fazer um ataque de salto poderoso. É esse daqui eu gostei. Cadê? Ah, não dá não, é? Ah, irmãozinho. Então tá, né? Ah, claro... Ah, aquele pilar não tava no caminho da última vez. Como eu estava dizendo, o Tire era aliado dos gigantes, então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tire, não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai... Segura ele dois para a mira... Ah, tá. O que você acha? Não tenho ideia do que o rapaz achou, mas ele disse que tem provas. Já que viemos até aqui, vamos ver. Não tenho ideia do que o rapaz achou, mas ele disse que tem provas. Ataque! O que você acha? O que você acha? Ataque! Por trás! Lista! Vámonos! 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 Onde é essa? Hum, entendi. Pra cá é caminho, é andada. Tem uma árvore só pra gente pegar e sentar de lambada na cara dos inimigos. É aqui embaixo. Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia? Mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Também acho. Foi só pra lá. Vai! Oh! 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 Ah? Ele está mesmo bom nisso! Tinha mais uma cena tenebrosa aqui. Tinha mais uma cena tenebrosa aqui. Tinha mais uma cena tenebrosa aqui. Tinha mais uma cena tenebrosa. Tinha mais uma cena tenebrosa aqui. Tinha mais uma cena tenebrosa. 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 Um portão? Oxê! Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar! O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo, mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hath, os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hath. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Rapaz... Depende de quando você olha. Falou, Khrushka. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Van der Raim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Pé dos hábitos. Até aqui, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hath não tem nada para perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é ele. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipsis total. Faz cem invernos que não vejo um deles. Depois eles perseguem em uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo teria a ver, Rob? Estou chegando lá? A lua bloqueia. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo que lidera os exércitos contra Odin? É o Tia. Se ele vai aparecer para o Ragnarok, quer dizer que está vivo. Certo? Minha, é possível. O antigo disse que matou o Tira e ele confiava em mim na época, ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancaviou o Tira em algum lugar esse tempo todo? Então. Vamos embora, curvinho. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato gigante. Foi até Yotohai de novo? Não, achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, vi uma imagem do Tira aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de fumaça preta e terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente. O Sindri está me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Pistola. Fumaça preta. Fumaça preta. Terra com sangue. A pressão está em Mosbelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O TIR está preso em Svartalfheim em uma mina. Bom, e agora? E agora? Fogado. Casa. Casa. Cortou na moral. E agora? Casa. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o TIR, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Sindri tem ideias demais. Hum, o piso parece meio quebrado ali. Como é que eu quebro essa parada aqui, irmãozinho? Hum, o que é que eu quebro essa parada aqui, irmãozinho? Hum, o que é que foi? E como, querido? Ah... Peraí, deixa eu dar uma chutada nessa corrente aqui, velho. Lembra quando tentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Vamos com cuidado, bicho. O perigo está perto. Consegue lutar pelo fundo? Não é a primeira vez. Peraí. Ah, quero descer, pô. Eu não vou estar pegando esses paus aí, caso vocês questionem. Porque assim, eu vou estar fazendo um vídeo separado. Mostrando tudo, né, que a gente vai estar pegando aí. Porque eu não vou pegar. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Ah, eu vou fazer isso. Ah, não! Ah, meu amigo. Olha, esquerda! Não atordoados! Pega ele! Mandou bem! Atrás de você! Pega as caras! Não dá pra bloquear sem o escudo! Dá pra melhorar. Eu vou ver se for só. Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Aposto que vai ter vários equipamentos úteis pra... Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender. Hum. Olha o Zindri. Zindri! Será que meus olhos me enganam? É o Atreus? Há quanto tempo! Como você cresceu! Tá mentindo! É... Pois é. Hum. É... 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 Entrem! Entrem! Fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero! Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom! Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali! Alguém... Quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr! O Tyr... Ele tá vivo? Mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. Cabeça mais inteligente e vivo. Eita! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em Nobdiarsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem... noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Tá aí. É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a ruaça. Comece por isso. O escudo. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... Importante pra mim. Bom... Vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso... Que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Vamos lá. Esta é a loja dos irmãos Huldra. Colocione a prebó de armaduras complementos de armas e itens usando os recursos obtidos. Use a barra de navegação abaixo para ver outros serviços da loja. Escudos disponíveis. O Broca tem matéria suficiente para forjar um novo escudo. Vá até o menu de escudos. Aqui. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos... A gente vê o que dá pra fazer. Aqui é pra paro. A gente pra absorver ataques e revidar. Aqui é um escudo pesado, né? Não, vou jogar isso daqui. Beleza. Escudo destemido. Equipado. Voltar. Armadura. Nova armadura. O Broca vai confeccionar uma armadura personalizada que sirva em Atreus. Use para ir até a armadura do companheiro. Ah, aqui a armadura do companheiro. Se o garoto insiste em um rapazal, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Investimento da marca dos irmãos. Bora equipar. Pronto. Vamos voltar. Armadura da cintura. Dá pra mim criar alguma coisa? Não. Só foi isso. Armadura de pulso. Também não dá pra criar nada. Não dá pra mim criar nada. Tá. Tá. Elevei a TAM. Parece que o Thimble Winter pegou pesado com a nossa garota. Passa pra cá. Dá pra aprimorar. Ela vai ganhar hoje. Pronto. Aprimoramos. Vai pro level 2. Laminas do caos. Não dá pra fazer nada. Tudo errado. Achei uns itens que você deixou pra trás. Joguei tudo no baú. Ai, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Ver meu quarto. Alô, as lojas tem um baú cheio de itens que você pode ter perdido. Pra dar uma olhada aqui no baú. Ferro forjado. A gente tá só na Hacksilver. Alguma coisa aqui, velho. O que vai ser? Alguma coisa especial? Hacksilver e ferro forjado. Ah, tá. Faltou mais Hacksilver. Beleza. Sem reembolso. Agora eu falar aqui com ele. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Do que é que você me chamou? Estupendo! Beleza. Bora pra falar com o Sindri. Cadê o Sindri? Ah, tá aqui na frente. Pai, olha isso. Tá tudo em ordem? Espero. Olha o quê? Cadê? Falou, olha isso. Cadê por mim? Cadê? Cadê o quartinho? Cadê o outro quartinho? Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. É. Colocaram a cama dele na dispensa. Vou tá pronto quando você tiver. Tô pronto. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. Traz a cabeça junto. Bom, onde exatamente o TIR tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum, o reino tá cheio de minas. Cê sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a seta. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Tão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Atreus. Tá bom. Te vejo lá fora, Sindri. Ouviram isso? A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Nessa, ó. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para as suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, 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 não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, sim, do seu verme queridino. Tá se amarrando. Abre, abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí, isso aí. Boa, agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa. Vamos, que é essa? Caraca, velho. Tô indo, tô indo. Olha. Pelos ovos de Rassvolder. Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar... Pronto. Isso deve ser. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos me jogar com os chifres pra frente nesse imbecil. Não aceita piada, ô bode velho. A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Iggdrasil. Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Muito bom. Também servia para iluminar. Certo. Entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. Uma bacana que a preocupação dele é que a Bifrost também sempre é como lanterna. Aponta a sua chave para a runa de Svartalfrein. Adivide. Depois, se concentra. As sementes do reino de Iggdrasil liberam acesso a novos portais místicos. Aponte a luz da Iggdrasil para Svartalfrein. Reino disponível para viagem para abrir o mapa. As sementes do Iggdrasil são obtidas. Reino bloqueado. Asgard bloqueado. Alferrein bloqueado. Panaheim bloqueado. Nilferrein bloqueado. Elhain bloqueado. E aqui, Muspelhain também bloqueado. Bora aqui para Svartalfrein, né? Portal desbloqueado. Pressione quando estiver sobre o portal místico da zona úmida. Oi? Da zona úmida para viajar até Svartalfrein. Caminho. Portal místico, zona úmida. Alvangar. Ok. Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavele. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Espera aqui. Falei, boa sorte. Busca por ti iniciada. O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. Viaja até não sei aonde que é o nome. Talvez eu vou usar esse barco, se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Tá nojo. Por que tão tão rápido? Tá nojo. Por que tão agressivo, vamo lá. Vista! Lá, do direito. Lá, do direito. Sinistro. Onde? Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião a ti, contra o Odin, e nunca falou sobre isso. Então. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. O passado só nem é assunto dela. E você perguntava? Queridinhos, a parada é a seguinte, devido à avançada aí do vídeo, né? Da nossa hora. Vou ficar por aqui. A gente vai continuar aí no próximo episódio com essa exploração aqui de Svart of Harn, né? Na zona úmida aí. E quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Peço novamente, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aí no canal. Não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que está aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para o nosso crescimento. Manda também teu comentário aí se você está gostando da nossa gameplay. Assim como suas dúvidas e sugestões, queridinhos. E se você gosta do nosso trabalho, quer ser um de nossos apoiadores, manda aí um pix de qualquer valor para o QR Code que está no cantinho da tela. Ou o link na descrição do vídeo também. Certo, família? Ficando por aqui, a gente se encontra no próximo episódio aí. Tamo junto. E é nóis. E aí